Chiquinho CDs, ou potência de Chique Chique Eu tô com vida novia e tenho rapidão Pra ficar bem gostoso na frente do paredão E é pra tocar no paredão e também no cabaré Na caixinha do seu tio e no raibinho do seu zé Eu tô com vida novia e tenho rapidão Pra ficar bem gostoso na frente do paredão Fica novinha na frente do paredão Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Chiquinho CDs, ou potência de Chique Chique É pra tocar no paredão e também no cabaré Na caixinha do seu tio e no raibinho do seu zé E eu tô com vida novia e tenho rapidão Pra ficar bem gostoso na frente do paredão Fica novinha na frente do paredão Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Chiquinho CDs ou potência de Chique Chique Vamos embora mais, pra cantar comigo Meu amor, você chegou, já não aguentava mais Nascido um carro, por favor, estou aqui, pronto pra te amar demais Meu amor, você chegou, já não aguentava mais Nascido um carro, por favor, estou aqui, pronto pra te amar demais Curte bem, sente aqui, precisamos conversar Não é que eu não gosto de ti, é que eu já tenho Outro amor no seu lugar, você não soube me entender Me dá carinho, na zona que eu mais precisei Será que isso é mesmo amor? O que eu senti, eu falo que eu mesmo não sei Eu dediquei minha vida toda pra você Fiz tudo que pude pra não te perder Mas você não levava, não me dá certo, meu amor Agora você diz que está apaixonada Espero que não seja mais um vacilado Mas esse cara só vai te fazer sofrer Oh, 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 oh Mas esse cara só vai te fazer sofrer Oh, 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 oh Mas esse cara só vai te fazer sofrer Vamos embora, ai Meu amor, você chegou Já não aguentava mais Desce do carro, por favor Estou aqui, pronto pra te amar demais Meu amor, você chegou Já não aguentava mais Desce do carro, por favor Estou aqui, pronto pra te amar demais Curte bem, sente aqui, precisamos conversar Não é que eu não gosto de ti, é que eu já tenho Outro amor no seu lugar Ah, você não soube me entender Vem dar carinho, nas horas que eu me precisei Será que isso é mesmo, amor? O que eu sentia? Conta-se que eu mesmo não sei Eu dediquei minha vida toda pra você Fiz tudo que pude pra não te perder Mas você não levava, não me dá certo, meu amor Agora você diz que está apaixonada Espero que não seja mais emocionada Mas esse cara só vai te fazer sofrer Mas esse cara só vai te fazer sofrer 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 Eu tô bom Chiquinho CDs ou potência de Chique Chique Um bailão por desespero Só que não jogando a rabeta no meio do salão E a rapaziada do Sarradão A minha ex brotou no bailão O meu desespero só que não tô jogando a rabeta no meio do salão A rapaziada do Sarradão Agora a chorada tá legal Ela percebeu como é demoral Tô nem aí Pra você, você não é mais minha bebê Ela percebeu eu fazer o quê? Pois é, não é bem Mas tudo tá o quê? Tô nem aí 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 Depois de tanto tempo juntos, você resolveu sair da minha vida E pra tentar te esquecer, agora eu vou beber, pra não ficar sofrendo Sou dono do bar, nasci mais uma dose, vou embriagar Para a dor, ela me fez passar, e hoje eu vou beber, até esquecer ela Sou dono do bar, nasci mais uma dose, vou embriagar Para a dor, ela me fez passar, e hoje eu vou beber, até esquecer ela E hoje eu vou esquecer ela Alô, Janiel Moral Essa é estouro, pai Janiel Moral e Renata Musicão Gons Mega Gons E amor Eu tenho saudade de você na minha cama Você saiu da minha vida, já é explicação Você brincou com o meu coração Depois de tanto tempo juntos, você resolveu sair da minha vida E pra tentar te esquecer, agora eu vou beber, pra não ficar sofrendo Sou dono do bar, nasci mais uma dose, vou embriagar Para a dor, ela me fez passar, e hoje eu vou beber, até esquecer ela Sou dono do bar, nasci mais uma dose, vou embriagar Para a dor, ela me fez passar, e hoje eu vou beber, até esquecer ela Sou dono do bar, nasci mais uma dose, e hoje eu vou beber, até esquecer ela Sou dono do bar, nasci mais uma dose, vou embriagar Para a dor, ela me fez passar, e hoje eu vou beber, até esquecer ela E hoje eu vou esquecer ela Chiquinho CDs Por que não atendi esse telefone? E tá a porção desse homem, rodeia a cidade, ninguém quer falar Ah menino, a noite vai chegando, onde andará? Ah mas vai se ver comigo, cada hora que passa, a mente vai chegar Será que ele tá me traindo, não vou me consolar, nada fica escondido Mas terminar eu não consigo Oi amor Tô aqui na vilinha Só não te liguei, na babaca da bolinha Vamos receber, com os amigos tranquilinho Vou ficar por aqui Oi amor Tô aqui na vilinha 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 Olha o sucesso aí E o meu som é pra cada um, 100% digital Quando eu chego na cidade, a bala geral E o meu som é pra cada um, 100% digital Quando eu chego na cidade, a sucessão é moral A gatinha vem chegando, todas olhando pra mim Meu Deus, meu Deus, hoje eu tô aqui, eu vou pegar uma gatinha Vou sair com meu carrão, vou abrir o porta pra lá, 100% paridão Quando eu chego na cidade, é pura emoção Eu abro o porta a bala, e assisto meu irmão Quando eu chego na cidade, a bala geral Quando eu tô com a pisadinha, as periquetas passam mal Vem, 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 vem dançar na pisadinha Vem, 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 as gatinhas tão na minha Vem, 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 vem dançar na pisadinha Vem, 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 vem Vem, 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 as latinhas são na minha Vamos embora, mãe E o meu som é pegadão, se eu quiser tudo enjeitar Quando eu chego na cidade, a bala geral E o meu som é pegadão, se eu quiser tudo enjeitar Quando eu chego na cidade, eu sou sacerdotal As gatinhas me chegando, todas olhando pra mim Meu Deus, meu Deus, hoje eu tô aqui Eu vou pegar uma gatinha, vou sair do meu carrão Vou abrir o porta-pela, sento o som do pegadão Quando eu chego na cidade, é pura emoção Eu abro porta-palmas, e é sucesso, meu irmão Quando eu chego na cidade, a bala geral Eu tô com a pisadinha, as periqueras passam mal Vem, 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 vem Vem, 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 vem dançar na pisadinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Olha que eu fiz uma mistura que é puro desmateiro É o brega funk misturado com o piseiro E essa novinha nova é com o piseiro E essa novinha nova é vent social Daçando o gambling na softlyola É o brega funk misturado com o piseiro E essa novinha nova é ventimoulada com o piseiro E essa novinha nova é ventimoulada com o piseiro Daçando o football lá no piseiro É o brega funk misturado com o piseiro E essa novinha nova é compõe o louro da piseiro Fiz uma mistura que é puro desmanteiro É o BHFUC misturado com o viseiro Fiz uma mistura que é puro desmanteiro É o BHFUC misturado com o viseiro Olha só fiz uma mistura bem É o BHFUC misturado com o viseiro Fiz uma mistura que é puro desmanteiro É o BHFUC misturado com o viseiro Joga pra cima, Marley E o seu lindo amor E agora vai Vem Olha como eu fiz uma mistura que é como deslumbrou E misturado com o bezerro E essa lavinha lá dentro do mar e tal Dançando, revolando, levantando, coerando Olha como eu fiz uma mistura que é como deslumbrou E essa lavinha lá dentro do mar e tal Dançando, revolando, levantando, coerando, coerando Boeira, levando, coerando, coerando E agora vai ser a alta do bezerro Boeira, levando, coerando, coerando Vale nos cantar de uma rovinha no bezerro Olha como eu fiz uma mistura que é como deslumbrou Olha como eu fiz uma mistura que é como deslumbrou Olha como eu fiz uma mistura que é como deslumbrou É um braga forte misturado com o bezerro Fiz uma mistura que é como deslumbrou É um praga forte e misturado com o desertinho É uma praga forte e misturado com o desertinho Não faço aakukan economic momento Não faço o desejo um valor preciso Só não custa Mais事情 Luiz 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 Só quem te ama mais do que eu Eu fui com mais Se o peito foi igual ao meu Sou meu esforço certo Sei que não falta perda Não tem que escraquear Tudo faria pra você não esquecer Furando cola pelo mundo Legal que os mestres Olhando na pedra e tendo tudo comigo Dizendo que esse amor não faça de uma ilusão E que você merece Alguém do melhor do seu coração Só que muitos esquecem Que o amor não se encontra Que o seu sai Com o papinho do que está dor Só quem te ama mais do que eu Eu fui com mais Se o peito foi igual ao meu Sou eu disfarçado Só quem te ama mais do que eu Eu fui com mais Se o peito foi igual ao meu Sou eu disfarçado É o cinto de conversão A lua de Van Lima Lá em Miguel Alves no Pioli Sei que não falta perda Pra te amar Tudo faria pra você não esquecer Jurando cola pelo mundo Legal que os mestres Se lhe anda não perder Vem comigo E que você merece E que você merece Alguém do melhor do seu coração Só que muitos esquecem Que o amor não se encontra Que o seu sai Com o papinho do que está dor Só quem te ama mais do que eu Eu fui com mais Se o peito foi igual ao meu Sou eu disfarçado Só quem te ama mais do que eu Eu fui com mais Se o peito foi igual ao meu Sou eu disfarçado Abração, GG, Bahia Vamos separar Bracela Eu me dei tudo pra você E você não me deu valor Me trocou, foi por outro Desprezou o meu amor Fiz tudo que queria Outra boca foi beijar Agora já voltada Arrependida quer voltar Mas não tô nem aí Você não me escolheu Tô aí no mundo Pra provar do que for meu Afilada Taca, 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 gira Perdeu a sua vez agora Tá no fim da feira Afilada Taca, 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 gira Perdeu a sua vez agora Tá no fim da feira Afilada Taca, 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 gira Perdeu a sua vez agora Tá no fim da feira Afilada Taca, taca, gira, perdeu a sua vez, agora tá pro fim da vida Eu me dei tudo pra você e você não me deu valor Me trocou, foi por outro, desprezou o meu amor Fiz tudo o que queria, outra boca foi beijar E agora já voltada, arrependida quer voltar Mas não tô nem aí, se ela não me escolheu Tô aí no meu roupa, provado que foi meu A fila anda, taca, taca, gira, perdeu a sua vez, agora tá pro fim da vida A fila anda, taca, taca, gira, perdeu a sua vez, agora tá pro fim da vida A fila anda, taca, taca, gira, perdeu a sua vez, agora tá pro fim da vida A fila anda, taca, taca, gira, perdeu a sua vez, agora tá pro fim da vida A fila anda, taca, 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 gira, perdeu a sua vez, agora tá pro fim da vida A fila anda, taca, taca, gira, perdeu a sua vez, agora tá pro fim da vida Mais um sucesso aí demora Pra tocar em todos os paredores A gente namorou, nosso amor não deu certo O tempo passou e eu fiquei mais esperto Se rolar um flashback não vai ser pra namorar Se rolar um flashback vai ser só pra madeirar Só pra madeirar, só pra madeirar Se rolar um flashback vai ser só pra madeirar Só pra madeirar, só pra madeirar A gente se encontra, mas é só pra madeirar Só pra madeirar, só pra madeirar Se rolar um flashback vai ser só pra madeirar Só pra madeirar, só pra madeirar E a gente se encontra A gente namorou, nosso amor não deu certo O tempo passou e eu fiquei mais esperto Se rolar um flashback não vai ser pra namorar Se rolar um flashback vai ser só pra madeirar Só pra madeirar, só pra madeirar Se rolar um flashback vai ser só pra madeirar Só pra madeirar, só pra madeirar A gente se encontra, mas é só pra madeirar Só pra madeirar, só pra madeirar Se rolar um flashback vai ser só pra madeirar Só pra madeirar, só pra madeirar A gente se encontra Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já 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 Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixa livre pra viver Não vou ver, vou te esperar Coração vai se encabeçar E uma hora eu vou te esquecer Se há medo de me machucar Eu toquei o meu perdão Vai esperando ver Eu quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando dessa tarde vou dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu não sou Que não vai achar um outro amor Tem que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixe livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o meu perdão Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde vou com ou sem mim E quando dessa tarde vou com ou sem mim Como você em mim Como você em mim Valeu, Walter Silva, valeu, Ana Show Valeu, Hilton, Mega Boy, estamos juntos Sempre Vamos embora É festa na cozinha, todo mundo se prepara Eu aqui inocente ainda sem saber de nada E a galera não se prende, eu já sei onde é que é O come do meu cubo, o gelo, o carro de mulher Eu vou lá 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 Coração Força, Mega Boy Força, Mega Boy Mega Boy, Força, Mega Boy Eu termino com ele e tá chorando É água com açúcar, o meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que veio é o meu amor Que coincidência, amor Eu sozinho e você só E que a gente não se amar Tem o outro e tá o amor E se você quer desistir Mas tem uma opção, beijar Antes de desistir, amor Tenta o teu por favor Se não se vencejava fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Que coincidência, amor Eu sozinho e você só E que a gente não se amar E que a gente não se amar Um ou outro e tá o amor Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção, beijar Mas tem uma opção, beijar Tenta o teu por favor Se não se vencejava fora Se não se vencejava fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Mas tem uma opção, beijar Mas tem uma opção, beijar Eu sei que você quer amado O pirateiro, seu descoberto Fomos um mega fomos Portal da divulgação Checo da balada e você não me dá atenção Sai com suas amigas, meu beijo Que é cara de propão Vou juntar com os parceiros Eu vou beber o baile inteiro Vou juntar com os parceiros Eu vou beber o baile inteiro Checo da balada e você não me dá atenção Fica com suas amigas, meu beijo Que é cara de propão Vou juntar com os parceiros Eu vou beber o baile inteiro Vou juntar com os parceiros Que nunca inúteceram 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 Chego na balada e você não pinta a tensão Vem cá com seus amigos e me deixo com cara de copar Juntar com os parceiros e eu vou beber no baile inteiro Botar a dançar, cantar no bairro e no piseiro Chego na balada e você não pinta a tensão Vem cá com seus amigos e me deixo com cara de copar Juntar com os parceiros e eu vou beber no baile inteiro Botar a dançar, cantar no bairro e no piseiro Já temos que ser, já temos que ser amor Já temos que ser, já temos que ser Fará a dançar, Shah T. Juntar com os parceiros e eu vou beber no baile todo Já temos que ser, já temos que ser amor Já temos que ser, já ter temos que ser amor Já temos que ser, já tem diferença, amor Já息amos, já temos que ser amor Vamos separar Se liga menina no que eu vou falar, já me cansei de te avisar Só não vacilo, eu vacilo no grande, sou cobra criada do estilo perfeito Já te falei, cansei de avisar, melhor deixar quieto pra não enrolar Já te falei, cansei de avisar, melhor deixar quieto pra não enrolar Menina, para de bullying comigo, para de bullying comigo, para de bullying comigo Senão o bicho vai crescer, eu vou querer fazer gostarzinho assim Menina, para de bullying comigo, para de bullying comigo, para de bullying comigo Senão o bicho vai crescer, eu vou querer fazer gostarzinho assim Se liga menina no que eu vou falar, já me cansei de te avisar Só não vacilo, eu vacilo no grande, sou cobra criada do estilo perfeito Já te falei, cansei de avisar, melhor deixar quieto pra não enrolar Já te falei, cansei de avisar, melhor deixar quieto pra não enrolar Menina, para de bullying comigo, para de bullying comigo, para de bullying comigo Senão o bicho vai crescer, eu vou querer fazer gostarzinho assim Menina, para de bullying comigo, para de bullying comigo Senão o bicho vai crescer, eu vou querer fazer gostarzinho assim Menina, para de bullying comigo, para de bullying comigo Senão o bicho vai crescer O que é fazer? Justo assim, vai sim Joga pra cima, ai Rá! Qual é o sucesso, ai? Pega a voz E a novinha, bonitinha, gostosinha, toda massa Perpina bem gostoso, vai descendo e depois rala Novinha, bonitinha, gostosinha, toda massa Perpina bem gostoso, vai descendo e depois rala Ala, 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 ala Ala, 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 ala Novinha, bonitinha, gostosinha, toda massa Perpina bem gostoso, vai descendo e depois rala Novinha, bonitinha, gostosinha, toda massa Perpina bem gostoso, vai descendo e depois rala Mega Boyz Mega Boyz E a novinha, bonitinha, gostosinha, toda massa Perpina bem gostoso, vai descendo e depois rala Novinha, bonitinha, gostosinha, toda massa Perpina bem gostoso, vai descendo e depois rala Mega Boyz Mega Boyz Ala, 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 ala Ala, 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 ala Perpina bem gostoso, esse bumbum É lindo, maravilhoso, esse bumbum Estremece toda massa, esse bumbum Agora perpina bem gostoso, vai descendo e depois rala Mega Boyz Mega Boyz Mega Boyz Meca Boyz Meca Boyz Meca Boyz Meca Boyz Acabei de terminar Acabei de terminar Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Bailei na hora e como é que faz Prendi a namorada e duzentos reais Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Bailei na hora e como é que faz Prendi a namorada e duzentos reais Saí pro motel Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer Queria esquecer lá de vez Mas do quarto do lado Tô ouvindo uma voz Que lembra a minha ex Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Bailei na hora e como é que faz Prendi a namorada e duzentos reais Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Bailei na hora e como é que faz Prendi a namorada e duzentos reais Ô, pega a bola Prendi a namorada e duzentos reais Prendi a namorada e duzentos reais Prendi a namorada e duzentos reais Obrigado Prendi a namorada e des SD Legenda Adriana Zanotto